Olá minha gente, saudade de vós, essa música é bacana pra caramba Então de Lá menor, Ré menor Mi Bastante, seu baixo, bastante Eu contentei tanta sorte A malvada da morte andou junto a mim No meu carro, sem bandeira Uma brincadeira, quase era o fim Esta saudade Era de vós, a coisa mais linda Oh meu amor Como eu te adoro Deus para mim O que eu quero É um zero Enquanto Deixo o teu lado Lá Sinto que tu Abraixo Mas sempre Sinceramente É um Gastinho de menor Me apaixonar Me apaixonar Eu estou a volta Pra minha vida Nada mais eu quero Sinto que estou perto de você Você deixou alguém a esbrirar Mas sempre Você deixou mais uma solidão Lá Minha Quem me dera Lá Que pudesse outra vez te abraçar É menor Me afastar Para sempre Esqueça De seu coração Esqueça Que já fiz Por se curar Esqueça Tudo E volte Para mim Eu me estarei Sempre A esperar Que o dia Esta tristeza Chega Chega Mesma coisa Lá Remisão Que hoje em dia Vai ser Selvagem Eu vou modificar O meu modo de vida Aquele instante Que você partiu Mostra o nosso amor Lá Com o céu Agora não vou mais chorar Cansei de ficar Chorando Lá Com o céu Lá Com o céu Lá Pra começar Eu só vou mostrar Sempre quem gosta de mim Não quero com isso Dizer que o amor Não é bom No primeiro Sentimento A vida é tão bela Quando a gente ama E sente o valor Por isso é que eu não vou ficar Lá Lá Com o céu Chorando Até o fim Pra começar Eu só vou mostrar Que hoje em dia Não vai ser fácil Eu venci Dó menor Eu vou procurar Faz tempo Venci A vida é assim Eu falo por mim Pois eu vivo Agora tem aqui E hoje em diante Eu vou modificar O meu modo de vida Faz tempo Faz tempo Faz tempo Naquele instante Que você partiu Destruiu nosso amor Agora não vou mais chorar Agora não vou mais chorar Não consegue Vai pra 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 Ando até o fim Pra começar Eu só vou por ré menor Só Por mim Não quero com isso Dizer que o amor Não é bom Sentimento A vida é tão bela Mas a gente ama E sente o valor Por isso é que eu não vou ficar Eu sei ficar Chorando Até o fim Pra não chorar Só vou gostar De quem gosta De mim Não vai ser fácil Eu venci Sem mim Melhor Eu já procurei Não me importo Dá melhor É A vida é assim Eu falo por mim Pois eu vivo Sem Vivo Seu par Sem ninguém Bás 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 E outra vez te abraçam E afastar para sempre as misturas do seu coração Escoça que já fiz você chorar E quando você se separou de mim Minha vida teve que viver Enquanto que vencei Tudo que passei com você Com você Você se separou Baixo, baixo, cima, 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 baixo Um, dois, aí vem, cima, cima Minha vida Agora E eu Nem quero lembrar E um dia E um dia E a mente Foi sofrido Foi sofrido Mesmo assim Ainda eu não vou dizer Que já me esqueci Sim Se alguém vier me perguntar Nem eu sei quem falar Olha só Só que é diferente Amor Tanto estou Que eu te abri Mas você não mereceu O amor Que eu te dei Oh, 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 oh Estou guardando Estou guardando Estou guardando Que ali vou Tento amar a emoção Para gritar Quando você Chega Em cada verso Em cada verso Certo Ficarei E você Não vai me deixar Então, pessoal Tá vendo? A voz Tá perfeita Mas, de repente Esse tempo frio Dá uma oscilação Na voz da gente Pode tocar em qualquer corda Se você não chupar uma bala Ou fizer qualquer coisa Tomar uma água No momento de você fazer o vídeo É ao vivo Aí a tua voz falha E você quer tossir Mas não Aí você fica prendendo O fôlego E acaba não saindo A música legal Mas não se Não se Não Não se Se incomode com isso O importante Nós estamos mandando A música de coração Para vocês E tá perfeita Obrigado, minha gente Tamo junto Salve, salve, galera Deixa o like Se inscreva-se Comente Compartilhe É preciso, minha gente Ajude o canal Se vocês puderem Eu creio que vocês podem ajudar o canal Não custa nada A não ser que vocês não tenham o celular Mas se vocês tiverem o celular Com certeza Dá pra Dá pra Compartilhar Dá pra Falar Aqui, amigo Dá uma olhadinha nessa música Esse canal Simplesmente Curioso É Tem bastante Entendeu, minha gente? Se vocês gostam Agora quando a pessoa não gosta Nem Nem vai no vídeo, né? Com certeza Quando a gente gosta A gente vai lá e compartilha Isso é um trabalho, né, minha gente? Isso é um trabalho Com muito carinho Com muito respeito Para todos vocês Obrigado, meu povo amado Peço a bênção de Deus Para todos vocês Sucesso, minha gente Não desanime no violão Fique de olho no compasso Dá tempo a tempo Vai entrar o risco na sua cabeça Não fique aflito Ah, por que que não tá entrando? Vai entrar assim É só você treinar Que vai dar tudo certo Continue Tentando, viu?